Atenção solteiras de plantão, chegou o momento mais esperado, o momento que nós vamos jogar o buquê, saber que vai ser a próxima sortuda. Vocês podem se aproximar um pouquinho mais. Mais alguma solteira para arriscar, pegar o buquê. Atenção meninas, levantem a mão para a gente fazer aqui a foto oficial, certo? Vamos simular que a gente está tentando pegar o buquê. E chegou a hora, vamos lá? É um, quero animação, viu? Um, dois, três, meia e... Já! Eu ainda estou sentindo vocês animadas. Quero mais animação. Vamos pegar esse buquê. Vamos lá? Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e...